Olha que coisa mais linda essa loja, gente. Eu tô chocada. Não. É absurdo, é absurdo. É o gol da riqueza. Chegamos aqui na próxima estátua que é... Olha o que eu tava falando, que é uma bunda bonita. Vamos ver, eu tô apostando que é masculino. E você? E aí, Pretinho, onde é que a gente tá? Bom, nesse exato momento a gente tá dentro do nosso motorhome, que a gente vive há um ano e quê? Um ano e cinco meses. Quase um ano e meio. Quase um ano e meio. Especificamente na Espanha, no norte da Espanha, na cidade de Obiedo. Na verdade, a gente tá numa vilazinha próxima aqui, porque tava muito difícil de parar o motorhome, né? Tá sendo muito complicado, porque só tem um estacionamento lá na cidade mesmo. É bem no centro, é incrível, mas só que tem uma filha de um milhão de motorhome. A gente já tentou ir lá, esperou três horas, lavou roupa e ninguém saiu. A gente veio um pouquinho mais afastada, a gente tá indo de trem agora. E hoje a gente vai explorar a capital aqui dessa região de Astúrias, que é a cidade de Obiedo. Então, fica aí no vídeo. Então, se você tem esse ticket, sai mais barato. Isso aqui é aquele ticket recarregável, sabe? Aqui ainda tem a linha de trem, como funciona essa região aqui. A gente vai pegar um trem de, tipo, dez minutos. É bem rapidinho, é uma estação só. Mas não dá pra ir andando, porque é, tipo, cinco quilômetros. Então, vamos lá. Dando aquela caminhadinha, sai no metrô, metrô ali, naquele relógio. A gente não precisou andar nem dois minutos, a gente já caiu o quê? Direto na Rua das Lojinhas. Então, agora aqui tem a menina Zara, a menina Stradivaris. Só uma olhadinha rápida, entendeu? Inclusive, é rapidinho. Clica aqui, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Olha lá, gente. Muito couro. Imitação de couro, né? Mas muito. Em todo lugar. E muito preto. Agora pro menino outono. Olha lá. Adorei isso aqui. Queria um desses. Achei chiqueira. Vou mostrar um pouquinho dos preços, só pra vocês verem. Então, o coletinho desse aqui, peraí que eu acho. R$35,00. Achei lindo. Não é muito barato, mas achei ele bem bonito, bem trabalhado e tal. Tem uns detalhes bem legais. Calça, sim, não me favorece muito. Eu não gosto, mas ela aí também no estilo corinho tá bonitinho demais. Eu amei essa bota aqui. Achei ela lindíssima. Mas tá R$50,00. Não vai ser hoje que eu vou levar. Mas olha o que eu falei. Bastante preto, bastante imitação de couro. É isso. Ali tem o lado clean também, né? A única parte de couro, na verdade, que eu vi foi só isso aqui. Ó, o Bruno, não tem paciência de ficar entrando comigo. Ele ficou aqui pra fora. Isso aí, Ilesa. Duvido. Sério? Não comprei nada. Vamos embora? Então, progresso. Peraí, dá só um minutinho que eu tô acabando na partida aqui. Preciso de 30 segundos. Uma coisa que você não deve deixar de fazer aqui em Oviedo é procurar essas estátuas de bronze. São mais de 170 espalhadas pela cidade. Tem até uma parada, assim, é tipo uma caça ao tesouro que a galera faz um mapa de quais você deve achar. Então, você fica correndo atrás. Mas você pode fazer isso de livre e espontânea vontade. Aqui é a nossa primeira. É o Viestro. E ali tem uma outra bundinha ali que a gente já vai ver qual que é. Uma bunda masculina, ó. Igual a minha. Chegamos aqui na próxima estátua que é a... Olha, eu sei o que eu tava falando, que é uma bunda bonita. Vamos ver, eu tô apostando que é masculina. E você? Deixa nos comentários. Só de olhar agora, ó. Vamos ver, tem que olhar a parte da frente, né? Eu acho que é de ontem. Eu acho que é de ontem. Meu Deus, irmão. Olha esse plot twist, hein? Chama Cullis Monumentalibus. É literalmente Cullis. Olha lá. Um do outro. Cullis do outro. Então, eu ganhei metade, hein? Acabamos de chegar no mercado El Fontano, o mercado mais famoso aqui da cidade. Ele foi construído em 1885 e aqui você vai encontrar todas as variedades de comida da região. Então, tudo com a de mais gostoso, de queijo, chorizo, carne. Pão. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E vamos ver, eu acho uns peixe louco, porque não é uma cidade de costeira. Mas vamos lá. Então, além dos queijos, tem um monte de produto típico aqui. Inclusive, os ingredientes da famosa fabada, que a gente vai comer daqui a pouco, pela primeira vez. E lembra muito a feijoada. Então, ela vende num kitzinho assim, ó. Aqui vem o chouriço e tal, vem a carne. E esse daqui é o feijão. Então, eles fazem com feijão branco. Lembra muito a nossa feijoada, que a gente compra exatamente assim quando quer fazer aquele panelão cheio de coisas. Basicamente é isso. Essa daqui é a sidra. A gente já provou numa outra cidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. E bem baratinha, né? R$2,50. Vamos levar uma sidra e um pouquinho do queijo de cabra. Pra dar uma moral. E levar um negocinho pra comer mais tarde. Mas agora, vamos lá provar a fabada. Hora mais feliz do dia. Andar é gostoso com essa cidade e tal, não sei o que. Mas a gente tá com fome. Não tomamos um café hoje. Só tomamos um café preto, na verdade. A gente vai almoçar agora. Porque tem várias coisas pra comer aqui na cidade. Então, o que eu combinei com o menino Bruno? A gente vai pedir umas entradas, que são super típicas daqui das Túrias. Inclusive, esse restaurante é o que a gente vai comer. Tô fazendo um merchan de graça aqui, ó. Não acostume. Esse é o restaurante que ele ganhou várias vezes o prêmio da melhor fabada do mundo. Então, a fabada, vocês vão ver já já o que é. Parece ser bonito, não parece ser muito barato. Mas tô com fome, vambora. Além da melhor fabada, eles também possuem o melhor cachorro. Que a gente já comeu, mostramos aqui nesse vídeo. É só clicar no card, você consegue ver também. Então, assim, promete ser uma comida boa e diferente. Oi, meu, meu. É só de medo, porque eu não gosto de pagar aqui na casa. Experiências, Gabi. Experiências. Meu Jesus Cristo. Nossa, nos ferramos. E aí, Bruno? Tô aqui chocado, não estou acostumando ainda. É muito chique, gente. Eu não tava esperando, achei que era um negócio mais... Tem que pedir a carta de vinho. Mas e aí, mostra o menu. Eu nunca toquei numa carta de vinho. Olha, só tem duas páginas. Entradas, carnes e fechos. Ó, mas agora eu vou mostrar aqui um pouco dos preços. A gente vai pedir a fabada e esse aqui. E aí, aqui são os preços dos pratos principais, ó. Bem caro, principalmente padrão de pão. Agora a gente veio pedir a carta de vinho, os outros tipos. Aí tem aqui vinho branco, vinho tinto, vinho verde, vinho não sei o que. E as sigras. A gente pagou no outro lugar que a gente comeu, numa outra cidade. Na garrafona da sigra, menos de 7 euros. Aqui não tem nada por menos de 22, ou seja, vou tomar uma água e uma cobertinha. Ó, chegou uma azeitoninha aqui que eles vão comprar na Sincão, fácil. É, a gente não sabe, daqui a pouco conto. Mas, assim, é... Ó, são azeitonas gregas. O pão eu consegui negar. Mas essa azeitona grega, molhada na azeitona... Tem caroço? Lógico, sim. Não. É absurdo, é absurdo. É o gosto da riqueza. Nice. Nossa. E é carnuda. Nossa. Eu queria aprender a fazer com mamão, mas eu não sou capaz. Olha lá, as croquetas de Ramon que a gente pediu. Vamos ver qual é que é. Achei bem ok, ó. Vem quantas, três? A gente já pagou mais caro no mercador. É, são seis croquetas por 7 euros. Achei de boa. E aí? Vamos lá, eu pego com a mão não, né? Muito chique pra pegar com a mão. É, vai. Ó, eu quero o outro molhinho aqui com o feio. Muito bom o fresquinho feito na hora. Isso aí a gente fez o seu. É. No mercadona, é do dia anterior. Boa? Vamos ver. Eu falei que a gente veio aqui pra quê? Pra comer a tal da fabada. Fabada nada mais é do que um feijão branco. Então, aqui. Com esse molhinho. Ele tem essa cor desse molho porque ele foi cozinhado lá na panela com as coisas que vai dentro. Então, tem chouriço, presunto, um tipo de carne. E é um prato muito famoso, principalmente no inverno e aqui nessa região. Então, esse restaurante aqui é o restaurante onde originou a fabada. E ele ganhou também o prêmio de melhor fabada, né? É, é do... Três anos seguidos. Três anos seguidos. Chiquérrimo. A gente pediu um pão pra quê? Porque pão forra, né? Pra chuchar, pra chuchar. Pra chuchar. Pra dar aquela chuchada. Então, vamos ver. Tô nervosa. Tem que comer só com um pão, só pra sentir o gosto só do feijão. Vai dar uma chuchadinha no molhinho. Aí, Bic. Aqui, ó. Aqui. Sem molhos, vamos lá. Eu sou louca da sopa, né? Então, muito bom. Muito bom. Aprovado. Não teve a ideia de picar tudo e não estacar dentro. Né, não? Uai, é. Eu gosto de pedreiragem. Ó lá. Agora sim, misturadinha. Bonzão? Hora da verdade. Segundo a conta, não vi ainda. Eu acho, pelos meus cálculos, aqui, 41 anos. E você? Cinquentinha. Cinquentinha? Trinta e dois. Bona! Ó, tamo nos valores aqui. A croqueta sete, a gente tava esperando. Ó, o pão foi quatro contas, hein, mu? Não sei se não. Se é sete conta fabada... Ah, a azeitona foi de graça. Pô, antes de ter pedido mais, hein? Qual que é a sua epifania aí? Uai, os caras, vou falar abaixo porque senão eu não vou bater, hein, ó. Os caras ganharam 2018, 2019 e 2020. Parece, parece os times de futebol no Brasil, né? Vive de passado pra caramba. Ou a Copa do Mundo, como é o nome do time do Brasil. Quem, quem? Tem que achar o ganhador dos próximos anos. Será que é o mesmo? Será que atravessando a rua é o tio, sabe a prima que fundou um negócio, brigou com o dono e criou o próprio? O que você acha, né, mano? Deixa nos comentários a conspiração. Olha que coisa mais linda essa loja, gente. Eu tô chocada. É sério, olha que coisa mais linda. Eu tô chocada. Olha só, eles fizeram esses fiozinhos de lente pra dar um bagulho ali lá. Olha aqui, gente, que capricho. Olha como é uma coisa bonita. Uns vasos de bom gosto. Vê se é caro, vamos ver o preço. Ó, um pequenininho básico. Ah, não, 6 euros. 35. É, eu não vou comprar. Olha aqui. Olha quanta coisa. Chiquérrimo. E ó, eu adoro essas plantinhas secas pra decoração, assim. É bem legal. E você compra por raminho, olha lá. Uma curiosidade interessante sobre aqui é que na maioria dos lugares que tem os barzinhos de cerveja, na Irlanda tem os pubs, aqui tem ciberia. Então você vai lá, você compra a sua cidra, a sua garrafa fica na mesa, você vai tomando uns pouco. E essa é a vibe, é como se fosse a pinguinha lá dentro. A gente vai tomar em casa por quanto? Aqui foi 2,50 que a gente pagou, maravilhoso. E eu tenho que ver como é que eu vou fazer assim lá dentro do buco. Nossa, lá dentro não. Ah, mas sim. Agora de barriga cheia, né? Boa! Gente, aquilo era só a entrada. A gente nunca queria aguentar um... A gente achou que ia ser mão de vaca, que ia ficar só naquela entradinha, passar fome, até comer fora. Tá louco, vai, alimentou demais. Nossa, eu tô bem de boa já. Não, eu tô assustado de quem comer aquilo sozinho, porque a gente dividiu, e depois é a carne. Nossa senhora. Agora a gente tá aqui na Cidade Velha, né? Que é o centrinho histórico. Toda cidade, de todo lugar aqui da Europa é a mesma coisa. Tem centro histórico, cheio de barra, que são os bares mais caros. E a igreja... As lojas mais caras. As lojinhas mais caras, que também são lindas, por sinal. E a igreja principal, que é a catedral. A gente tá indo pra uma catedral super maluca, estilo gótico, partiu. Estamos agora na frente dessa catedral bonitona aqui, que é a catedral principal, que eu acabei de esquecer o nome, mas vai aparecer magicamente na sua tela. Ela demorou 300 anos pra ser construída, e uma característica dela é que ela tem esse estilo gótico. O que é o estilo gótico que o menino Bruno me ensinou? É quando tem muito detalhe, igual você tá vendo aqui, tá vendo que toda essa parte da torre aqui, tem um monte de desenho, um monte de pequenos detalhes. É, lá na ponta da torre, olha quanto detalhe, quanto pendura de calho tem. E lá dentro tem uma capela, e dentro dessa capela tem os restos mortais dos monarcas da época antiga aqui também. No caso, a gente tá num horário meio ruim de passear na Espanha, que são 3h20 da tarde. Então o que é que acontece? É hora da sexta, a galera vai o quê? Tirar uma soneca. Muita coisa tá fechada, inclusive a igreja só abre a partir das 4h, mas além de você poder visitar a capela, também rola subir lá em cima pra ter uma vista legal da cidade. Aqui ao meu lado tem Lara Jenta, é uma personagem muito famosa dos contos aqui na região da Astúria, provavelmente da Espanha. Ela aparece num livro específico, que eu não sei o nome, mas é tipo um Dom Casmurro nosso brasileiro, que a gente tem que ler, e aí acaba virando parte cultural da sociedade aqui. Tcharam! Isso aqui não é a calçada da fama, meu pessoal. Esse daqui significa o começo do Caminho de Santiago. Pra quem não sabe, o Caminho de Santiago é um caminho que os peregrinos fazem, saindo de vários lugares, aqui da Espanha, ou de Portugal, ou também da França. Então existem várias rotas desse Caminho de Santiago, que são caminhadas longas, de vários dias e tal. E aqui é o início de uma dessas caminhadas. Então aqui em Oviedo é o início de um dos caminhos. Então é o caminho primitivo que você pode fazer começando aqui da frente da Catedral. Estamos aqui na Caledemon, é a ruazinha do Kikiki, onde é badalada de noite, o quebra-pau, beberragem, esbórnia. Porém, 4 da tarde, como você pode ver, está jogada ao léu. Nem tem copinho vazio espalhado por todos os lados, mas espere até 3 da manhã pra você ver. Isso que o Bruno falou agora no fim é muito importante. Aqui na Espanha, a vida noturna é bem parecida com a do Brasil. Então pro bagulho pegar fogo mesmo e tal, aquela coisa, tem que ser sempre depois das 11. Às vezes a galera sai de casa meia-noite, a gente já passou por isso. Já passamos, então pense que se quiser rolê de noite agitado, venha bem tarde. Chegamos bem na hora, hein, Bruno? Olha lá, abriu, deu 4 horas. Olha lá, os caras já estão, todo mundo aqui, fazendo fila, loucuragem, olha lá. A porta nem abriu, olha lá, tá aí, massa. Abortamos a missão. É, a Thaís vetou 7 euros. Ela estava reclamando da livraria Lelo, imagina aqui, né, Bruno? A gente não vai entrar, que eu não vou pagar 7 euros pra entrar aqui, né? Mas enfim, fica a dica, tomara que seja bonito. Mais uma curiosidade aqui sobre o Oviedo. Carbaiones é o nome de como eles chamam a galera que é daqui. Então, sei lá, se você é de São Paulo, você é paulista. Se você é de Minas Gerais, você é mineiro. Aqui, as pessoas de Oviedo são carbaiones. E é o mesmo nome que eles dão pra um doce específico daqui, que é um doce feito de creme. Que ele foi inventado nessa doceria aqui, que é Camilo de Duas. Que é uma doceria bem tradicional, foi inventada, se eu não me engano, em 1910, 14, uma coisa assim. E agora a gente vai lá provar, né? Então, mais rolê de comidinhas pretas. Quem que já veio aqui, Bruno? Olha, tem uma foto da Scarlett. E é aqui, ó. É aqui mesmo. Chique. Bem tradicional, olha lá. Vende um monte de coisa. Parece farmácia. Bonita. E olha essa alegria, Blake. Ai, gente, já cansei, andamos pra caramba, né? Inclusive, se inscreve e deixa o like se você ainda não deixou. Mas, ó, a gente comprou lá, foi 3,10. Achei bem caro, inclusive. Mas... Você acha que a Scarlett já paga 80 centavos, Bill? Não ia. Ó, isso aqui tá parecendo muito uma cobertura de açúcar puro, até dura. Vamos ver, a gente não é muito fã de doce. A gente é equipe coxinha, se puder escolher, mas vamos lá. Bem doce. O pãozinho é gostoso, esse negócio de cima... Você tem que tomar um café bem amargo, né, Bill? Comprou uma aguinha ali gelada. Aí desce. Paradinha básica, na minha loja de maquinagem favorita. A Kiko, que é essa o nome aqui, é uma loja italiana, mas dá pra encontrar em vários lugares. Aí comprei esse batom escuro, bem gótico a ela. Ó lá, os batons. Então depende, tem os mais baratinhos. Cadê? Esse daqui, ó, de 4,50. O que eu peguei foi este aqui, ó. Que ele é uma mistura de batom com gosa. Você pode usar os dois, ou os dois juntos, ou separados. Depois de rodar toda essa cidade, mostrar um monte de coisa legal, você deixar o like no vídeo, a gente agora vai voltar lá pra nossa casinha, né, Bill? Voltamos para a estação, aqui é onde a gente começou o nosso trajeto hoje. Saiu um trem daqui a 10 minutinhos, a gente já vai voltar pro nosso motorhome querido. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui de Obiedo. Nessa mesma região, a gente ainda vai explorar muita coisa. Essa daqui era uma das únicas partes que era rolê mais cidade e tal. Agora, os nossos próximos passos, vai ter praia, vai ter tirolesa, vai ter lago. Vai dar aventura, aventura. São aventuras, gente. Vocês têm que ficar aqui pra quê? Pra conseguir acompanhar tudo isso. Então não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra todos os amiguinhos que querem conhecer essa parte bem diferentona da Espanha. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então como a gente falou no... Tchau, tchau.